Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai subir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vem sentar pro pai Jacaré que te mandou e vai mandar com ela Vai descer na tcheca, vai subir na tcheca Vai descer na tcheca